Casa, carro, viagem, não importa. Conte com o crédito Unibanco para realizar seus sonhos. Unibanco oferece Jornal Nacional. Dois terremotos deixam mortos e feridos no Japão e provocam vazamento de material radioativo numa usina nuclear. No norte do Brasil, golfinhos são capturados com redes e a carne vendida com uísca para pescadores. Abusos sexuais custam mais de 600 milhões de dólares para a Igreja Católica dos Estados Unidos. E às 6h10 da manhã, no aeroporto Antônio Carlos Jobim, o campeão. Vem, vem, vem. Vem lá. Rio 2007. A quarta ginasta mais completa das Américas, Jade Barbosa, emociona os brasileiros com lágrimas na Arena do Pan. Uma lesão no tornozelo tira a Daiane da competição. A seleção feminina de vôlei vence em ritmo de treino para a semifinal. Nossos repórteres mostram o atleta de Cuba que fugiu da Vila do Pan para o ABC Paulista e a modalidade quase desconhecida que garantiu mais uma medalha para o Brasil. Dentro de meio minuto, no Jornal Nacional. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri